Nesse vídeo eu pretendo quebrar alguns paradigmas na venda de infoprodutos. Em menos de 48 horas eu ganhei R$ 1.091,80 apenas com um único infoproduto e esse infoproduto custando apenas R$ 13. E eu não sou o produtor desse infoproduto. Esse dinheiro eu ganhei referente à comissão pela venda. Fica comigo aqui até o final do vídeo e você vai entender como isso é possível. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Freitas, do gustavofreitas.net, do método start, do querocriar um blog.com.br e de vários outros projetos que eu tenho pela internet. Eu sou o ProBlogger, sou empreendedor digital. Eu larguei um cargo de funcionário público para me dedicar exclusivamente aos meus negócios online. Eu larguei uma cadeira de professor universitário também para isso. E eu trabalho e ganho dinheiro com a internet, com blogs, com o marketing, com infoprodutos há muito tempo. Com blogs desde 2008, agora no mês que vem, aqui em fevereiro de 2015. Vai fazer 7 anos que eu estou trabalhando e ganhando dinheiro na internet. Então, o objetivo desse vídeo é te mostrar como ganhei R$ 1.091,80 em menos de 48 horas com um infoproduto de apenas R$ 13. O infoproduto é o Text Machine do meu amigo Victor Paland. Esse infoproduto custa R$ 49,00, mas está com a promoção de apenas R$ 13,00 nesse momento. E se você quiser conhecer o produto, é muito simples, pesquisando o Text Machine, aí no Google você vai encontrar rapidamente. O objetivo desse vídeo não é vender o Text Machine. E por que eu estou dando destaque para essas vendas? Afinal de contas, eu não fiz só essas vendas, mas estou dando destaque para as vendas desse infoproduto. O que tem de tão importante nisso? O que tem de importante é o fato de se ganhar dinheiro trabalhando com infoprodutos de baixo ticket, de baixo valor. Justamente o contrário do que você ouve falar por aí. Eu já passei por isso como infoprodutor. Eu tenho vários cursos aí deles, os mais conhecidos são o treinamento método Start e o e-mail marketing para iniciantes e afiliados. E enquanto os meus cursos tinham preço baixo, quase não tinha afiliados. As vendas que eu fazia eram vendas que eu mesmo conseguia fazer. As pessoas não queriam se afiliar. Depois que eu criei cursos com preço mais alto, com ticket mais alto, choveu afiliado. Isso mostra bem a percepção dos afiliados de que trabalhar com infoproduto de ticket alto é o ideal. Só que vender um infoproduto de ticket alto não é fácil. Principalmente se você não tem uma audiência e uma autoridade no nicho. Está começando agora, não tem lista de e-mail marketing, a sua lista é muito pequena. Não tem um blog que tenha muitas visitas, que seja relevante. Vai ser muito difícil você vender algo com um ticket alto. Já vender um infoproduto de valor baixo é mais fácil. Porque você precisa escolher o infoproduto correto e trabalhar com a estratégia certa. Mas o importante é que com esse teste eu mostrei que é possível trabalhar com infoprodutos de baixo ticket e ganhar dinheiro. 1.091 reais e 80 centavos em 48 horas. Sem contar os vários boletos impressos que ainda não compensaram. Isso é muito mais que um salário mínimo. Que a maioria da população aí leva 30 dias ou mais ou menos 170 horas mensais para receber, para ganhar. Foram 103 vendas concretizadas e 22 boletos impressos. Esses boletos que estão impressos só eles somam mais de 265 reais e 31 centavos. Eu vou mostrar para você agora aqui a tela do Hotmart com as vendas e com os ganhos. Bom, selecionei aqui no Hotmart somente esse produto, Text Machine, do Victor Paland. Coloquei do dia 13 de janeiro de 2015, que foi o período em que eu comecei, que eu fiz esse teste. Até o dia 19, que é o dia de hoje. Agora são 16 horas aqui, quando eu estou gravando. Então, do dia 13 ao dia 19, eu vendi 172, ou seja, eu continuo vendendo. Eu fiz um teste de 48 horas, mas eu continuo vendendo. E ganhei 1.823 reais e 20 centavos. Aqui seria o que? 6, 7 dias. Mas vamos lá, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar até o dia 15, que é onde eu intensifiquei realmente o trabalho. De lá para cá, eu coloquei outras técnicas, mas onde eu intensifiquei o trabalho mesmo foi aqui. Onde eu intensifiquei essa estratégia que eu quero mostrar para vocês. Depois eu coloquei outras estratégias que eu posso falar para vocês em outro vídeo. Então está aqui, 1.091 reais e 80 centavos, 103 vendas, do dia 13 ao dia 15, 48 horas, apenas os aprovados, os completos. Como eu falei, teve mais 22 boletos que estão ainda para ser compensados. Bom, e qual é a estratégia que eu utilizei para ter esse resultado? Qual foi a estratégia? Antes de revelar a estratégia que eu utilizei para fazer essas 103 vendas e gerar esses 22 boletos, eu quero ressaltar que o ponto fundamental para o sucesso em vendas, nesse teste aqui, o ponto fundamental foi o preço versus a autoridade do infoprodutor no assunto. Isso é importante, esse mix para esse teste. É importante que eu deixe isso claro para você. O produto já tem um preço barato para a qualidade que tem. O preço dele era 49 reais. É 49 reais. E o Victor Palandes está fazendo uma promoção, vendendo ele por apenas 13 reais. Todos gostam de ter um desconto, de pagar menos que o valor normal. Outro ponto é a autoridade do Victor Palandes. Ele é muito conhecido como um redator de primeira qualidade. E eu sei muito bem disso. Eu conheço o Victor desde 2010, quando eu tinha apenas 14 anos e escrevia em um de meus blogs. Sempre textos fantásticos. Se alguém me pergunta por um redator hoje, desde aquela época, minha indicação é sempre o Victor. independente da sua estratégia, você precisa ter um infoprodutor de qualidade e um infoprodutor que tenha a autoridade comprovada no assunto. Aqui no vídeo, aqui nesse vídeo, um pouco mais para frente, eu vou te mostrar como que você encontra infoprodutos baratos. Então vamos lá. A estratégia que eu usei foi muito simples. Eu não usei redes sociais, não escrevi um artigo no blog, apesar que eu gosto muito dessa estratégia e faço muitas vendas assim. Eu apenas enviei dois e-mails para a minha lista. O primeiro e-mail eu enviei para todos. Peguei o e-mail e enviei. O segundo e-mail eu enviei apenas para os que não tinham aberto o primeiro e-mail. Eu enviei, eu acredito que no outro dia, eu enviei um e-mail de manhã e no outro dia tarde eu enviei um e-mail para quem não tinha aberto. Todos os sistemas de e-mail marketing que eu já trabalhei, que eu conheço, eles têm essa ferramenta, onde você selecionar quem... Ah, eu quero mandar só para quem abriu, eu quero mandar só para quem não abriu. E os resultados, eles começaram a aparecer. Depois que eu tive esses resultados, eu fiz algumas ações, mais algumas ações aí que fizeram meus resultados melhorarem. Eu fiz esse primeiro... essa primeira ação, essa primeira estratégia, era um teste mesmo. Eu queria... primeiro verificar se era possível ganhar dinheiro com produtos de tíquete baixo. Eu fiz esse teste com o e-mail marketing, que é uma coisa que vai um pouco mais rápido. mas depois que eu fiz o teste e vi que dei certo, eu resolvi, claro, colocar outras estratégias na mesa. Eu não vou abordar isso nesse vídeo, mas eu escrevi um artigo no blog, eu... depois eu gravei um vídeo também com a área de membros do curso, mostrando que apesar de custar 13 reais, ele valeria tranquilamente aí, o preço que o pessoal tem cobrado por aí, R$ 3,97, R$ 4,97, tá? E depois desses testes, o que é que eu fiz? Eu escrevi um artigo, não um artigo para vender o Text Machine, eu escrevi um artigo com os resultados das primeiras 30 horas do meu teste, tá? Eu não tenho como colocar aqui do dia 13 até o dia 15 um determinado horário para dar 30 horas, porque o Hotmart não tem essa função de horário, tá? Mas no dia lá eu tirei um print e tem lá no artigo. Nas primeiras 30 horas foi mais de R$ 800, tá? Nesse artigo que eu escrevi lá no meu blog, eu vou deixar o o link aqui para você aqui no vídeo, basta você clicar aí e acessar o o artigo lá. Nesse artigo eu coloquei o texto na íntegra, tá? Do e-mail que eu enviei. Então, teve algumas pessoas até que elogiaram, poxa, nos comentários lá, poxa, você foi bem você foi bem transparente, você colocou tudo aí, até a estratégia, até o o que você usou no e-mail, o texto que você usou. Então, ah, se você quiser copiar, copiar eu digo assim, se você quiser salvar esse texto, adaptar para algum produto que você trabalha e tudo, é uma base, né, para você trabalhar. Então, se você quiser conhecer esse texto aí, clica aqui no link que está aparecendo para você aqui agora e acessa lá o, acessa lá o meu blog, acessa o artigo lá e você vai ter acesso aí a esse texto na íntegra, se você achar que isso é interessante para você. Então, vamos lá, como é que você encontra infoprodutos baratos? Você não deve ficar afoito para ir se cadastrar no infoproduto do Victor não, tá, e sair divulgando aí como doido. Eu fiz um teste com o infoproduto do Victor, mas existem vários outros infoprodutos baratos. Por quê? Por que você não deve sair correndo e se cadastrar afoitamente aí no infoproduto do Victor Palant? Essa estratégia, ela só vai funcionar se o seu público-alvo estiver interessado. Imagina que você trabalha com um nicho de emagrecimento. Será que sua lista, os leitores do seu blog, seus seguidores nas redes sociais ou no seu canal do YouTube, será que eles estão mesmo interessados em aprender a produzir texto de qualidade? Porque é isso que, é isso que o curso do Victor Palant faz. Pense nisso, tá, antes de sair correndo, quando você ouvir falar sobre uma estratégia antes de sair correndo querendo replicar aquela estratégia da mesma maneira que foi feita. Para encontrar infoprodutos baratos no Hotmart, o que eu sugiro é que você comece pelo seu nicho de atuação. Depois que os infoprodutos forem organizados, escolha aí ordenar por menor preço e assim você vai ter os infoprodutos com menor preço, tá, aparecendo primeiro. Isso aqui no Hotmart mesmo, vou te mostrar como, você vem aqui mercado. Aí você vem aqui, vamos supor que finanças e investimentos, só um exemplo. Finanças e investimentos, aí os produtos estão aqui ordenados, tá. aí você vem aqui em ordenar por e coloca menor preço, clica em pesquisar. Pronto, agora os produtos estão ordenados pelo menor preço, tá. E aqui agora eu vou quebrar outro paradigma aqui, tá. Muitos acreditam que devem trabalhar apenas com infoprodutos com temperatura alta, tá. Então, geralmente até o pessoal pede pra organizar por aqui, pela temperatura, pega os mais quentes, e tal. Aí você organiza por temperatura, tá. Mas, o Text Machine, ele não tinha temperatura alta quando eu comecei a vender ele, tá. Na verdade, ele tava com a temperatura bem parada lá, porque era um produto que o Victor não tava, tava no ar, tava lá como perpétuo, vendendo o tempo todo, mas ele não tava investindo em, ele não tava investindo em divulgar o curso. Ele tinha dado um tempo, tava fazendo outras coisas, e chegou um momento que ele conseguiu um tempo pra reformular, o funil de vendas, e resolveu dar uma divulgada. Como eu sou da lista dele, eu recebi o e-mail, vi a promoção, e falei, é, Victor, vou fazer um teste, cara, vou mandar aqui pra minha lista, e vamos ver o que que acontece. E acabei tendo esses resultados, tá. Então, ele não tinha temperatura, então, se eu fosse escolher pela temperatura, não teria tido esses resultados. E, geralmente, os de temperatura alta, eles estão sendo muito mais concorridos, os grandes afiliados estão trabalhando com eles, então, a concorrência vai ser bem mais desleal pra você. Você pode vender, você pode ter um negócio rentável com isso, mas, se você tá começando agora, não tá conseguindo vender nada, o mais fácil é você fazer da maneira que eu tô te mostrando aqui, tá. faz testes. Testa indo pela temperatura, testa indo pelo preço mais baixo, pelo preço mais alto, o importante nesse nosso mercado é sempre fazer testes, tá. O mercado de afiliados no Brasil é muito recente ainda, tá. Então, quem testa mais, erra mais, mas também aprende mais, tá. Pode sair lá na frente. Eu conheci o infoproduto, eu conheci o infoprodutor, e sabia que eu estava no meu nicho de atuação, tá. É, a maioria dos meus, dos meus seguidores, tá, estão nesse ramo aí de produzir conteúdo, tá. Então, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui pro menor preço. E o que que acontece? Eu comecei com esse produto que praticamente não tinha temperatura, e hoje ele tá aqui, ó. tá. De 19 de janeiro a 16 horas, ele tá aqui, é, entre os mais vendidos, mais de 70 graus, tá. Apesar de estar aqui até 42 reais de comissão, é, não é essa comissão atual, porque ele tá fazendo preço promocional. Mas veja que ele tá aqui com produtos de ticket, é, de ticket muito mais alto, tá. produtos muito mais caros do que ele, e ele tá aqui, ou seja, teve que vender muito mais. Vocês viram tanto que somente eu vendi. Depois que eu fiz essas vendas e coloquei, é, escrevi o artigo lá no meu blog, várias pessoas do mesmo nicho que eu procuraram o Victor Palandri e começaram a divulgar o Text Machine, tá. Mas, enquanto tava eu, o Victor Palandri e mais um afiliado vendendo mesmo, nós chegamos a 50 graus, tá. E agora já tá em 70, então, assim, tem muitos afiliados agora correndo, sabendo que isso dá certo. graças ao artigo que eu escrevi lá falando sobre isso. Bom, voltando aqui, como é que você encontra? Então, você organiza aqui por menor preço dentro do seu nicho, tá, e, é, desculpe, olha só, só pra complementar, eu comecei com esse produto, ele não tinha, tava parado, tá, não tava tendo vendas. Começou eu, o Victor Palandri e um terceiro afiliado, segundo o Victor Palandri me passou. Hoje ele tá com mais de 70 graus, então, é, é bom você começar a rever os seus conceitos, tá, ou, os conceitos das pessoas que você segue, tá, ah, o produto tem que dar mais de 20 reais de comissão, ah, o produto tem que estar acima de não sei quantos graus, eu volto a dizer, o nosso mercado é muito novo ainda, o marketing de afiliação no Brasil é algo muito recente, tá, então, faça testes, tá, quem faz testes sai na frente. Claro que você não deve trabalhar com qualquer infoproduto, você veio aqui, selecionou pelo preço e tal, você não deve trabalhar com qualquer infoproduto, tem que testar ele primeiro, é, como o preço não é um problema, compra o infoproduto e testa, tá, se ele tiver qualidade, você traça a sua estratégia e começa a divulgar. Claro que você vai ter que, além do preço baixo, você vai ter que olhar também a questão da comissão, por exemplo, esse curso aqui, quase casando, custa 3 reais, a comissão é de 24 centavos, será que isso é interessante para você? Você que vai analisar isso. Se você nunca fez uma venda ainda no Hotmart, não recebeu aquele e-mailzinho, venda realizada, você ainda não sabe qual é a sensação disso. Eu já fiz, comecei em 2013 a trabalhar com Hotmart, eu já fiz, acho que, mais de 1.600 vendas, mas eu me lembro bem da minha primeira venda. Geralmente, os afiliados se lembram da primeira venda, não tem sensação melhor do que você, é aquela sensação de alívio, de você dizer assim, olha, isso dá certo mesmo, eu entendi agora como é que funciona. Então, talvez, apenas para você receber o e-mail de venda realizada, seja interessante você receber aí um, você receber aí um e-mail com a comissão de 24 centavos. Isso você que vai analisar, tá? Eu, eu, eu acho interessante, tá? Você pode ver que tem preços iguais, mas valores de comissão diferentes, claro, cada produtor define aquilo que ele quer, aquilo que ele quer dar de comissão, porcentagem, mas eu acharia que uma comissão legal para quem está começando, tá? Seria a partir de três reais, tá? No meu ponto de vista, porque, lembre-se que eu não, eu não investi nada, tá? Eu não investi nada em Facebook Ads, não investi em Google AdWords, eu não investi, eu não fiz nenhum investimento de tráfego pago. Eu sou especialista, como eu venho desde 2008, trabalhando aí com blogs, eu sou especialista em tráfego orgânico, tráfego gratuito, tá? Até mesmo das redes sociais, mas tráfego gratuito. Então, ouve-se falar muito em ROI, né? Ah, eu investi cem reais no Google, no Face Ads e ganhei trezentos, aí calcula-se o ROI. Eu não investi nada, eu já tinha o sistema pronto, eu já tinha o meu serviço de e-mail, marketing, que eu já pago mensalmente pronto, eu não paguei para aquele disparo, e eu ganhei mais de mil reais em menos de 48 horas. Então, se você puder investir em tráfego, fazer testes com tráfego gratuito, vai ser muito bom para você, porque você pode começar com esses, realmente, com esses produtos de preço baixo com comissão baixa, tá? Agora, se você vai investir em Facebook Ads, não compensa, aí você tem que ir mesmo para produtos de ticket alto, tá? Mas, para trabalhar com tráfego pago, com o meu trabalho, olha, é sensacional essa estratégia, e eu já provei para você que funciona. Então, eu acredito que você não investindo em tráfego pago, trabalhando apenas com tráfego gratuito para o seu blog, para a sua lista de e-mail, para o seu canal do YouTube, tá? Você pode muito bem começar com um produto aí de R$3,00 de comissão, tá? Esse aqui, por exemplo, é R$7,00 e ele paga R$3,36, quer dizer, ele está pagando 50%. Então, é algo assim que esteja dentro do seu nicho e que possa te ajudar a começar a ganhar dinheiro. Se você consegue fazer as vendas que eu fiz, você já ganha mais do que um salário mínimo. A maioria das pessoas que estão entrando na internet agora e tentando ganhar dinheiro, elas trabalham ainda no emprego e consomem elas o dia todo, uma coisa que elas não gostam de fazer e muitas vezes para ganhar um, no máximo, dois salários mínimos e enfrentar trânsito, transporte público lotado, calor, tá? Ficar longe da família. Então, se você já puder ganhar isso, o mesmo que você ganhe lá fora para você ficar na sua casa, não pegar trânsito, ver seus filhos crescerem, estar com seus pais ou com sua esposa, com seu esposo, já vai ser algo maravilhoso para começar. e depois que você aprende, você consegue replicar isso para um tico mais alto, com certeza. Bom, se você quer aprender mais, se você gostou desse vídeo, a primeira coisa que eu peço é que você assine o canal, tá? Clica aí, assina. Você vai ver que eu tenho quase 100 vídeos aí de dicas. Dá um joinha aí no vídeo, se puder compartilhar também, tá? É uma coisa que os profissionais de marketing, de afiliação, têm que aprender, mesmo os que estão começando, é que compartilhar conhecimento é uma coisa boa, tá? Sem compartilhamento de conhecimento, ninguém aprende nada. Se eu testasse isso e não contasse para ninguém, quem que ia aprender? Tá? Então, eu também aprendi assim, aprendo até hoje, vendo outras pessoas mostrando os testes que elas estão fazendo e que estão dando certo. Então, se quiser também conhecer um dos meus cursos, tá? Afinal, eu estou na internet aí ganhando dinheiro desde 2008, quando não se ouvia falar em ganhar dinheiro na internet, nem tão pouco existia algo como o Hotmart, tá? O Hotmart, eu comecei a trabalhar com ele em 2013, mas em 2011, eu já pedi demissão do meu cargo de funcionário público, então eu já ganhava dinheiro na internet. Bom, eu tenho, os meus cursos mais conhecidos são o método Start, tá? onde eu ensino tudo para a pessoa, blog, encontrar o nicho, blog, e-mail marketing e até criar o seu próprio infoproduto. E tem também o treinamento e-mail marketing para iniciantes e afiliados, tá? Os dois links estão aí aparecendo para você na tela, basta você clicar e conhecer cada um deles aí, ver se um dos dois vão ser úteis para você nesse momento, tá? Para encerrar, eu gostaria que você compartilhasse a sua experiência sobre o assunto que eu abordei nesse vídeo, tá? Sobre esses testes aí, sobre trabalhar com tiquete, produto de tiquete baixo, produto de tiquete alto, tá? Se você já tinha pensado nisso aí, tá? Se você concorda, se você discorda do que eu mostrei aqui, fica à vontade para deixar a sua opinião nos comentários, mas deixa mesmo, tá? Eu quero conhecer a sua opinião, a sua experiência nesse assunto. Vou ficando por aqui, até a próxima e muito obrigado aí pela audiência.